mostra porquê. As ordens saem de um chip instalado embaixo da pele. Foi esse chip que acabou sendo infectado por um vírus eletrônico. O Dr. Gerson mostra que o vírus criado num computador foi transferido para o chip por meio de sinais eletrônicos. O cientista explica que contaminou o chip de propósito para testar o risco de contágio em outros equipamentos. E alerta, o vírus pode sim ser transmitido para o celular de outra pessoa ou para o cartão magnético de alguém que passe pela mesma porta ou catraca. Já existem vários chips inseridos nos corpos das pessoas para controlar marcapassos de última geração, para armazenar fichas médicas de pacientes, para rastrear presos em liberdade condicional, equipamentos menos vulneráveis porque são protegidos por códigos especiais. Mas o Dr. Gerson acredita que logo, logo, as nossas vidas também poderão depender do combate ao vírus cibernético.